E aí meu povo, tudo bem com vocês? Vim aqui contar que nesse mês, toda quarta-feira, terá um vídeo de faça você mesmo aqui no canal. Então se você já gosta desse tipo de vídeo de faça você mesmo, deixe seu like e se inscreve aqui no canal se você não é inscrito antes de começar o vídeo. Oi meninas e meninos, hoje eu vim gravar um vídeo de faça você mesmo pra vocês. É uma decoração muito legal que você pode fazer no seu quarto, no seu escritório, na sua sala, pra cenário de vídeos, pra qualquer coisa, porque é... Ó, os contatinhos, que na verdade não devem ser um contato, porque eu nem tenho contato. É um vídeo de faça você mesmo, com uma decoração feita de papel, sim, papel sulfite, que você tem aí na sua casa, nos seus cadernos, no seu escritório. Muito simples de fazer, muito fácil e muito barato, obviamente. Então, se você quer decorar o seu quarto ou alguma coisa com uma decoração bem diferente, continua assistindo o vídeo que você vai aprender a fazer. A decoração vai ficar mais ou menos assim. Ah, e antes de começar a ensinar, se você gosta de vídeo de faça você mesmo, e quer que eu continue e faça mais além desse, você comenta aqui embaixo, tá bom? Pra eu saber gravar mais. Gente, eu vou mostrar pra vocês agora os ingredientes e o que você vai precisar. Ingredientes, agora é uma receita de bolo. Eu vou mostrar os produtos, o que você vai usar pra fazer essa decoração. Bom, você vai precisar de cola branca, tesoura, régua, uma caneta, estilete, uma tinta, né? Essa tinta aqui é a base de água e precisa ser uma tinta a base de água. A gente escolheu preto e aí vai do seu gosto, qual cor você quer. Sufite, que é o principal, papel. Você pode fazer também com cartolina colorida ou cartaz colorido, que também dá. Então, se você quiser fazer alguma decoração dessa colorida e não tiver sufite colorido, você pode usar, tipo, uma cartolina metálica, assim, que também dá. Essa aqui é uma sufite inteira ainda, pra começar. Lembrando que eu tô com uma madeira velha aqui, porque como a gente vai usar estilete, se você riscar a mesa da sua casa, provavelmente sua mãe vai te matar. Bom, a primeira coisa é que essa folha vai ter que ficar um quadrado. Ou você pode usar uma régua e medir, né, e formar um quadrado. Ou você pode usar uma tática muito fácil, que é só você pegar uma pontinha. Colocar aqui, ó. Aí você dobra. E essa parte aqui forma um quadrado. Aí você vem aqui, certinho, e risca com uma caneta. E agora a gente vai passar o estilete, pra ficar um quadrado, que é o que a gente quer. Bom, agora a gente pode ver que formou um quadrado certinho como a gente queria, tá bom? Agora, como você fez um e são vários coisinhas da decoração que vai ficar assim, que eu mostrei pra vocês o resultado, o que você precisa fazer? Você precisa usar isso aqui de molde, pra ficar mais fácil e ser mais rápido. Então você só vai colocar essa folha em cima da sufite grande, pra você fazer vários quadrados, vários desses. Então você coloca a régua em cima, novamente, e você vai cortar com o estilete de novo. Por quê? Porque assim você adianta. Você não vai ter que ficar dobrando a folha 30 vezes. Você usa aquela de molde. E eu não cortei, porque eu sou uma franga. Assim você vai fazendo vários moldes, porque você precisa de vários quadrados, tá bom? Porque é daqui que vai sair vários coisinhas da decoração. Primeiro, você vai dobrar a folha no meio. Lembrando que você tem que vincar sempre a folha. Quanto mais vincado, mais certinho vai ficar a dobradura da sua decoração. Então vincar é isso aqui, ó. Vai ficar dobrando certinho. Você pode usar a régua, se você quiser, pra vincar. Isso é meio uma coisa fácil, pra quem não tem unha. E aí você abre e vai dobrar novamente até o centro da folha, as duas partes. Agora, depois de dobrar as duas partinhas pro centro, você vai dobrar no meio. Muito cuidado pra não ficar torto, tá? Tenta deixar bem alinhadinho. Bom, depois que você dobrou, agora você vai abrir a primeira parte e vai dobrar a pontinha até essa pontinha, entendeu? Bom, dobramos aqui, certo? Agora a gente vai abrir e vai dobrar do outro lado. Ainda a mesma metade que a gente tá trabalhando. Vai dobrar o outro lado. Agora do outro lado você vai fazer a mesma coisa. Você vai dobrar uma vez, de um lado. Você abre e dobra do outro lado. Agora, se você reparar bem, ficou duas linguinhas aqui de que lado? Duas pontinhas, tá vendo? Essas duas e essas duas. O que você vai fazer? Você vai dobrar esse meinho. E aqui, nos dois lados, é onde você vai passar a cola, tá bom? Então a gente vai passar um pouquinho de cola aqui. E também um pouquinho de cola aqui. Assim a gente vai juntar essas duas partes pra dar o próximo passo da dobradura. Então a gente vai pegar um pouquinho de cola, dar uma passadinha e a gente vai passar desses dois lados pra colar, tá bom? A gente colou. Bom, depois de colar, a gente consegue perceber que ficou uma linguinha aqui ainda, né? Sobrando. E ela não pode. Ela tem que encostar em um dos lados também, colando, pra não ficar nada. Tem que ficar livre esse espaço. Então você escolhe um dos lados pra colar essa linguinha que sobrou também. Então eu vou passar cola aqui no meio, juntar essa linguinha de um lado só. Assim. Tá vendo que não ficou nada? E você vai fazer essa mesma coisa desse outro lado. Exatamente a mesma coisa. Vai colar aqui, depois de colar aqui, você vai colar a linguinha em um dos lados e vai ficar assim. Parecendo um barquinho. Pronto, colei a outra parte, então as duas coladas parecem um barquinho. O que você vai fazer agora? Você vai virar do outro lado. E aqui, nessa linha do meio, tá vendo que é um quadrado? Então você vai deixar retinho. E agora você vai dobrar aqui, vai vincar aqui de novo. Vira do outro lado e vinca aqui. Se você virar do outro lado e abrir, fica exatamente do jeito que está o molde que eu mostrei pra vocês. Só que agora a gente vai pintar de preto. Bom, agora como eu falei, a gente vai pintar. Tentei não fazer muitas camadas de tinta, porque como é sulfite também, ela fica meio mole quando você pinta. Então tipo, se você fizer muito, muito grosso, ela fica meio fraca. O papel é pra eu voltar a rasgar. Gente, terminamos de pintar. Ele tá molhado ainda, como você tá vendo, mas ele seca rapidinho. Então a gente vai esperar secar e eu vou mostrar pra vocês como vai ficar. Tchanan, secou, ele fica mais fosco. Um pretinho mais bonito, eu acho que ficou mais bonito seco. E aí tem esse aqui também que eu vou mostrar pra vocês, rosa, que a gente fez com cartolina metálica. Então dá super certo. Foi com esse papel aqui, olha, é um pouquinho mais grosso, mas também dá super certo, tá bom? Você pode fazer com a cor que você quiser. Aqui eu tenho cartolina vermelha, branca, azul, verde, verde metálica. Tem várias cores que você pode fazer e dá super certo. Pausa, pausa, pausa aí. Gente, quando você fizer com cartolina, como ela é mais dura. Quando você passar a cola, cola com clips ou um pregadorzinho pra ficar segurando a cola por um tempo. Senão ele descola na hora, hein? Fica descolando. Então é só pra cola secar e ficar tudo certinho. Volta pro vídeo. Bom, e esses aqui são os outros moldes das outras cores. Tô dobrando aqui pra ficar certinho, ó. Verde, vermelho. E agora eu vou explicar pra vocês como que faz pra colar na parede. Vamos lá pra parede agora. Gente, pra colar na parede, ao mesmo tempo que é muito fácil, é um pouquinho complicado. Você pode colar com a cola branca, que é a mesma cola que a gente passou nos papéis. Só que essa cola branca não é tão resistente. Então se você tiver uma cola um pouco mais resistente, vai ficar melhor, vai funcionar melhor, tá bom? Eu vou colar só alguns pra vocês verem como que é. E depois eu mostro o resultado, porque senão eu vou ficar mal longo pro vídeo colando vários. Porque é a mesma coisa, é o mesmo jeito. Eu tô usando a mesma cola, o mesmo potinho que eu tava usando pra colar o papel. Vai ter que passar a cola bastante, assim, todas as partes que encostam na parede. Então você passa bastante. Tá bem firme. E o lugar que você tem que mais focar a cola é aqui no meio. Porque a gente tá deixando mais resistente. Gente, e esse é o resultado. Fica muito legal. Você pode brincar com várias formas que você pode fazer, várias cores que você pode usar. Imagine esse efeito numa parede inteira, como ficaria louco. Ia ficar muito legal. Mas a gente fez essa florzinha com rosa no meio, preto e branco em volta. Porque é a cor do cenário. Rosa, preto e branco. Mas você pode pirar nas ideias de fazer várias molduras loucas. Vários formatos bem doidos. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma coisa muito fácil de fazer. E uma decoração de uma parede faz toda a diferença. Fica super legal o efeito. Então com materiais muito baratos. Papel e cola. Então eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam em casa. Se você quiser, posta uma fotinha e me marca lá no Insta, que é arroba VTUBE. E eu vou curtir e ver, porque eu acho bem legal ver o que vocês estão fazendo mesmo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo deu trabalho. Principalmente pra minha mãe. Você acha que eu fiz isso aqui tudo? Eu não fiz, cara. Porque minha mãe que é boa dos artesanais. Foi minha mãe que criou a ideia desse painel. Obrigada, mãe. Tá aí atrás. Inscreve no canal quem não é inscrito, porque a gente tá chegando nos 5 milhões. Deixa o seu like. E é isso. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais também. Tá passando aqui na tela. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau.